Música Gente, agora estamos aqui com os parceiros dos Fantoni É o Roberto e a Holanda Nespoli, que também são de Linhares, vizinhos dos Fantoni E que nunca tinham viajado pela Europa de motorhome Eles são os novatos brazucas Então agora a gente vai conversar com eles e saber o que eles acharam da viagem Como foi viajar em motorhome, como foi andar pelas estradas, fazer as comprinhas A Holanda vai dar aquela dica especial de como foi cozinhar no motorhome Então tudo isso a gente vai saber com eles agora Vamos conversar com o Roberto, que vai nos dizer o que ele está achando até agora dessa viagem A gente tem experiência de campo, de barraca, tem experiência de viagem de automóveis, de pacote Mas de motorhome é a primeira experiência E eu digo que eu acho que eu não volto para as outras De agora para frente, a gente vai viajar sempre nesse modelo As oportunidades que vêm a gente vai aproveitar, tentar aproveitar tudo E o que você achou das estradas? Me compara o que é viajar no Brasil e o que é viajar mesmo que seja um veículo maior nas estradas europeias É outra realidade, a gente aqui tem realmente prazer em dirigir pelas estradas E o Antônio deixou tu dirigir? Deixou, me deu uma oportunidade E nós dividimos as tarefas, ele é o motorista e eu sou o cozinheiro Então nós estamos trabalhando bem nessas duas condições Me disseram até que ele é um grande chefe de cozinha Até me convidou, ainda não tive o prazer de sentar ainda para jantar com eles Nós vamos falar com a Yolanda Que é a cozinheira top do motorhome número 3 Yolanda, o que tu achou da estrutura? Tudo é pequenininho, claro, é uma cozinha pequena, é uma geladeira menor O que tu achou ficar vinte e poucos dias dentro do motorhome Onde vocês pudessem cozinhar ao meio dia, à noite, o que tu achou disso? Na verdade, apesar de ser pequena, a comodidade, a facilidade foi muito grande E nós nos adaptamos a todos os aparelhos, a tudo que tinha dentro do motorhome Foi outra realidade, porém, mesmo assim nós tivemos de conforto Ah, que bacana, então isso que é importante Mostrar para quem está lá no Brasil Que ainda não teve a coragem de vir em uma caravana Ou de alocar individualmente em um motorhome Saber que pode vir sem medo Que é um carro completo Você sai, lógico, da sua zona de conforto Mas tem um conforto diferente Você que adquire outras experiências Mesmo que pegando um carro no Brasil vai ser diferente viajar Ou pegar um carro na Europa vai ser diferente Acreditamos que sim Ficamos tão empolgados que também já estamos pensando em fazermos viagens com os filhos Com a família completa, né? Foi muito bom E a experiência e a organização da Ponte Aérea Turismo Por ser uma agência de viagem lá em Florianópolis Vocês estão lá longe Isso dificultou alguma coisa? Em momento algum Nós confiamos no trabalho Na excelência da empresa E realmente não nos decepcionamos Superou todas as nossas expectativas E para você também, Roberto Tranquilo Hoje a tecnologia está aí E busca todos os distantes E pela recomendação Nós tivemos a Ponte Aérea Pelo Benil Que depois de abrir o caminho E tudo tranquilo Tudo de excelência Então está certo Obrigada pela família Nespoli Esperamos também tê-los em uma próxima caravana Quem sabe o carro 3 volte completo novamente Em 2015, 2016 E é isso aí Viajar pela Ponte Aérea Turismo é sempre muito bom Tchau, gente! Ponte Aérea Turismo Ponte Aérea Turismo é sempre muito bom Vai ser a nariz Ponte Aérea Turismo é sempre bom